Cartazes e faixas marcaram a tarde de mobilização por parte dos agentes e servidores do Sesc e Senac de Paranavaí. A manifestação aconteceu no calçadão do centro da cidade e reuniu diversas pessoas que são contrárias ao projeto de lei de conversão que retira 5% dos recursos do Sesc e do Senac destinados à educação, saúde, cultura e também o lazer. Na ocasião, os voluntários colheram assinaturas em um abaixo assinado e, segundo os organizadores de Paranavaí, o desvio de recursos destinados às instituições representa a violação e um retrocesso social. A redução do orçamento pode acarretar o encerramento das atividades do Sesc e do Senac em mais de 100 cidades brasileiras e mais de 260 milhões de reais deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos. Em todo o estado do Paraná, nas cidades onde há unidades do Sesc e do Senac, houveram essas manifestações contrárias ao corte de 5% desses repasses. Então, essa manifestação tem o objetivo de mostrar para a população a importância para que os senadores não aprovem esse projeto de lei que visa cortar 5% das receitas tanto do Sesc quanto do Senac. Então, está acontecendo agora no Brasil inteiro, simultaneamente, em todas as unidades Sesc e Senac no Brasil, para mostrar para toda a população brasileira todos os prejuízos que trará para a população como um todo nesse corte dos 5%. Segundo a gerente do Senac de Paranavaí, Viviane Reis, o corte de verbas acarretaria uma perca grande para os profissionais que têm na instituição uma porta de entrada para uma vaga no mercado de trabalho profissional. Sabemos que hoje, qualificação é o que conta, né? E uma certificação do Senac, ela não tem só reconhecimento local, ela tem um reconhecimento em âmbito nacional. E para a nossa cidade, o crescimento que a gente tem visto, o desenvolvimento da nossa Paranavaí, não é justo que a gente perca essa ferramenta tão importante que é o Senac e o Sesc, formando pessoas para a nossa comunidade. Então, vamos lá.